Olá galera, eu sou Alexis Cobar, da TV Globo, também estou ligado na TV UERJ Esportes, se liga você também. Música Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Esses são os 4 semifinalistas da Taça Rio. E aí galera que está ligada aqui no TV UERJ Esportes, como vocês preferiram, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco se classificaram para as semifinais da Taça Rio. E para fazer os comentários a respeito disso estão Luana Corrêa e Arthur Prado. Oi gente, não é bom? Não é bom? Não é bom, mas antes de começarmos, vamos ver como é que ficou a situação da Taça Rio. Enquanto o Tigres foi rebaixado e o Friburguense, Rezende e Duque de Caxias disputam o triangular para ver qual será o segundo time rebaixado, o Botafogo pega o Fluminense no sábado às 6h30 e o Flamengo enfrenta o Vasco no domingo às 4h. Todos esses clubes disputando uma vaga para a grande final da Taça Rio. Porto, vou começar com você. Quais são as suas expectativas para esse jogo entre Botafogo e Fluminense, já que o Botafogo já está classificado para a grande final e o Fluminense precisa vencer o Botafogo e vencer a final para ir sem garantir a sua vaga lá para a grande final contra o Botafogo. É exatamente como você falou, Yuri, o Botafogo joga com até menos pressão, porque o Botafogo já está na final do Carioca, mas o técnico João Santana falou, a imprensa, disse que o objetivo é ripidar uma boa fatura, ganhá-lo com a Taça Rio e não ter a final do Carioca. Já o Fluminense, o Cuca, depois daquela derrota para o... o que foi de mesmo? Desculpa? Ah, desculpa! Derrota para o Vasco. Por 3x0, o Cuca afirmou que o Fluminense será o campeão da Taça Rio. Agora só falta ver como é que isso vai se proceder. Ele botou sua cabeça aí a prévia, né? Com certeza. E você, acredita que tem algum favorito para essa partida? Olha, apesar do romantismo do nosso torcedor aqui do Botafogo, fanático, eu acho que o Botafogo não tem muita chance não, né? Porque empatou com o Bambu, que é um time relativamente pequeno, comparado com o Botafogo, e ainda saiu da Copa do Brasil, né? Feliz quando você ficava da Copa do Brasil com um time também pequeno, né? Porque apesar de ser do Nordeste ser um time grande, aqui é pequeno, né? Teve uma festa lá, porque o Santa Cruz ganhou, né? Nem acreditava nisso, e ganhou do Botafogo. Então eu acho que o Botafogo não tem muita chance não. Tá bom, né? Tem defeito desse seu time aí? Não, só fazer uma adendo com o Santa Cruz, apesar de estar na Série D, tem um time até muito grande, tem um time com duas séries, né? Com certeza. Tem uma torcida muito apaixonada, a média de público de Santa Cruz, se não me engano, gerou até em torno dos 30 mil na Ruda, e o Botafogo empatou com o Bambu, com o time reserva, você esqueceu, você omitiu essa informação, né? Então, o time do Botafogo já não relaciona com o time reserva também? Não, o time do Botafogo não relaciona com o time reserva, então o time reserva é melhor do que o oficial, né? Porque ele reflatou com o Bambu com o time reserva, e perdeu o Botafogo com o time, né? Efe, efe, vamos ver como vai ser, né? Acho que não tem muita chance não, né? Mas eu digo que a gente está muito no Fluminense também, eu acho que esse jogo dá Fluminense. É, então vamos mudar agora de assunto, vamos para o Flamengo e o Vasco. Agora chegou a parte interessante dos times grandes, realmente. Esses são os outros jornalistas, né? Mas antes, vamos ver como foi a situação do Vasco, aquela suada classificação dele em cima do Duque de Caxias. O Vasco dependia apenas dele para se classificar para a semifinal da Taça Rio. E conseguiu, porém não precisava ser tão sofrido. O Duque de Caxias abre o placar com o Maurinho após o rebote do goleiro. Imediatamente, o Vasco responde com esse golaço de Fagner. A virada não tardou, depois de receber um passe de Léo Gago, Elton faz Vasco 2 a 1. No segundo tempo, o Vasco consegue o seu terceiro gol aos 5 minutos com o Dodô, com esse toquinho por cobertura. Mas o Vasco estava ganhando, tranquilo, né? Que nada, o Júnior fez esse gol de falta e o Marcelo, após driblar Fernando Praes, empata a partida aos 18 minutos. A partir daí veio o desespero. O Vasco atacava e nada da bola entrar. Mas aos 32 minutos, veio o gol da classificação. Elton deu esse passe de calcanhar e Dodô não desperdiçou. A alegria da torcida Vascainha e a alegria da torcida do América, que viu seu time se classificar para a CND do Campeonato Brasileiro, com a conquista do 5º lugar na classificação geral do Campeonato Carioca. Lula, o que você achou dessa classificação suada do Vasco? Olha, o Vasco não está num momento muito bom, né? Do time, do time não está muito bem. Mas pelo menos nesse jogo com o Duque de Caxias foi bom, ele mostrou raça. Apesar de no começo ter muitos problemas, os jogadores não estavam muito bem. Começaram perdendo de 1 a 0. Depois o Vasco fez 3 a 1. Depois ele deixou o Duque de Caxias encostar. O Duque de Caxias, que é um time pequeno, o Vasco deixou encostar 3 a 3. Depois, nos 32 minutos finais, virou o gol de Dodô. O Duque de Caxias fez 2 gols. Está a gente se recuperando da má fase. Fez 2 gols, então conseguiu virar o jogo. Mas eu acho que não está numa boa fase, não. O Flamengo está muito bem, apesar dos jogadores um pouco descomprometidos. Mas o Flamengo está bem. Eu acho que o Flamengo ganha. Você acha que vai ganhar o Vasco ou o Flamengo? Cara, na minha opinião, o Clássico é difícil você prever, né? Porque é só você ver. O Botafogo perdeu 6 a 0 para o Vasco na fase normal da Samba na Barra. E na final conseguiu ganhar de 2 a 0. Eu acho que o Flamengo, lógico, é o front favorito atualmente. Se bem que o Flamengo também está numa boa fase, mas o cara está jogando um futebol muito bom. Mas ganhou com o time reserva, né? Do Friburguense, 3 a 0. E o Vasco, com essa vitória, eu acho que é uma vitória para o Dani. Você vê o Dodô aí aparecendo na hora certa, fazendo os gols. Na hora certa, eu acho que pode. Para chegar animado para o Clássico. Para chegar animado para o Clássico e Clássico é Clássico, não é indefinido. Isso aí. Bom, então vai ficando por aqui essa edição da nossa TV West Sport. Não esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvwest.blogsport.com De nos seguir no Twitter, que é arroba.tvrg.online E também de nos mandar algumas sugestões de pautas, dúvidas, né? Para o nosso e-mail, que é tv.west.com E antes de encerrarmos essa sessão, vamos com algumas imagens das Olimpíadas. Já que dia 6 de abril amanhã irá fazer 114 anos dos primeiros Jogos Olímpicos em Atenas. Olimpíadas